Como é que era o vinho do tempo de Jesus? Certamente um vinho natural, sem artifícios, um vinho que era uva fermentada, com muita energia. Num dos dias mais frios do ano, eu estou chegando aqui no bairro do Marré, a poucos metros do Rio Sena, muito perto do Museu Picasso. Eu estou vindo aqui na Divinô, que é a cave da Marina Gilberte, uma brasileira, que é a única brasileira que tem o reconhecimento do governo da França como sommelier, é uma mestre cavista. E o que me trouxe aqui é porque a Marina é muito religiosa e entende tudo de vinho. E ela vai me contar o que eu mais queria saber. Como eram os vinhos no tempo de Jesus? Prazer, Tia. Prazer, meu vinho. Vou falar de vinho, de Jesus. Estou curioso que você me falou que tem um vinho que é feito à moda antiga. Exatamente. A gente tem alguns vinhos, no processo natural, que são feitos como a gente imaginaria aqueles vinhos lá da boda de Canaã, de séculos atrás, os primeiros vinhos que são contados centenas de vezes na Bíblia. É isso que eu vou tentar fazer você degustar aqui. Eu queria convidar você a acompanhar a nossa jornada infinita. Se inscreve no canal, acende o sino das notificações pra você ficar sabendo de tudo. E aqui você tem vinho do mundo inteiro? A gente tem vinho do mundo inteiro, mais de mil referências, com foco na França, mas passeando pela Itália, toda a Europa, Croácia, Alemanha, Grécia, alguns países lontanos como Israel. Lontano revela o seu italiano. Ah, é verdade. Eu tô começando agora a percorrer o mundo procurando histórias relacionadas ao sagrado, que são principalmente as relações do ser humano com Deus. E por uma razão que tem várias explicações diferentes, mas essa história muitas vezes esteve conectada ao vinho. Sim. Especialmente no cristianismo, também no judaísmo. Então eu queria entender de você, é a principal razão pra eu ter vindo aqui hoje, como foi que o vinho foi se transformando na história e a importância que ele foi tendo ao longo da história, dentro das religiões, especialmente no cristianismo. E você me disse antes da gente se encontrar por telefone, você me falou que tem uma história relacionando o vinho francês, o melhor vinho francês, tá ligado também à religião de alguma forma. Eu queria entender o que é isso. Muito. Bom, são assuntos infinitos, mas a gente vai resumir aqui. Aliás, a nossa jornada é infinita. Então vamos lá. O vinho é um aprendizado diário e sem fim. Quanto mais você estudar, quanto mais você aprender, mais você vai se tornar humilde diante dele, exatamente por perceber que você ainda sabe muito pouco e que uma vida não é suficiente pra aprender tudo. Nem pra beber tudo que eu queria. Não, não vai dar. Como não vai dar pra ler os livros, não vai dar pra fazer tudo. Mas você escolhe. O vinho, na história francesa, ele está diretamente ligado à monarquia e ao clero. Quando a gente pensa naquele filme O Nome da Rosa, aquelas bibliotecas fechadas, as bibliotecas, elas eram destinadas a um nível social dentro da nobreza, monarquia e o nível do clero. E quem fazia os vinhos eram os monjes. E as melhores abadias faziam os melhores vinhos. Mas por que você falou de biblioteca junto com o vinho? Qual é a relação dos livros com o vinho? Pra fazer vinho bom, você tem que ir, né? Imaginando numa época que a vida era muito curta, a gente não tinha remédio, antibiótico, então as pessoas podiam falecer com 38, 40 anos. Então, nesse tempo, você precisava ler, escrever, ter um registro pra passar pra próxima geração. Aquilo que foi provado, testado e funcionou, precisa estar registrado pra próxima geração de monjes. Então, naquelas bibliotecas, por exemplo, como aquela do filme O Nome da Rosa, tinha lá manuais sobre como fazer bom vinho. Genologia, isso. E esses manuais, a gente acha, inclusive, eu já tive acesso a alguns deles, que foram reproduzidos, que estão na Borgonha e em outras regiões da França. E se a gente fizesse hoje um vinho seguindo esse manual da Idade Média, por exemplo? Se a gente copiar esse manual, vai dar certo e a gente vai ter acesso a um vinho rústico, sem produto químico adicionado, porque a gente não tinha todas as substâncias químicas que hoje existem em função, né, para ser utilizado na enologia. Então, assim, o vinho tem mais de 70 produtos que podem ser adicionados, o vinho industrial, convencional, mas é um vinho fabricado, é um vinho muito maquiado, eu não curto muito, mas é a realidade do mercado. E aí... O que você curte? Eu curto vinho natural, por exemplo. Vinho natural bem feito. O vinho natural, ele vai ter uva fermentada, então a uva é uma fruta, colhida no momento certo, isso também é muito importante, qual o momento dessa colheita, qual a uva madura. Para colher uva madura, corre esse risco, porque se chover no verão, a uva apodrece, você perde o trabalho de um ano. E depois ela vai passar pelo processo de enologia, então ela vai ter que ser feita numa metodologia, de acordo com a região onde ele está. E essa uva vai fermentar com o processo do pão. O pão e vinho estão muito ligados. Isso é o vinho como deveria ser feito? Todo o vinho é feito assim. Até ali, todos os vinhos são feitos assim. A uva fermenta, então é um processo onde a frutose, que é o açúcar natural da uva, vai ser transformado em álcool, em glicerol. Então esse daí a gente chama de FA, faz assim FA, fermentação alcoólica, glicerol transformado, frutose transformada em glicerol, açúcar em álcool, vinho. Processo da natureza. E qual é a diferença do vinho que a gente tem hoje, fabricado aqui na França, no mundo inteiro, e o que se tinha 2 mil anos atrás, por exemplo? É que hoje o processo de enologia pode acrescentar muitos artifícios para criar um sabor desejado. Eu quero um vinho mais fluido, eu quero um vinho mais alcoólico, eu quero um vinho menos ácido, mais ácido. Então eu posso acidificar, fluidificar, espessar, acrescentando, igual uma arábica, acrescentando ácido cítrico, ácido tar. Posso acrescentar muitos produtos e alterar o produto final em função do que o consumidor deseja. Aí eu atendo o consumidor, mas eu tiro a realidade como ela é. Eu não tenho mais um produto genuíno. Os padres que você falou lá atrás, que faziam, que estavam associados à monarquia francesa, eles tinham algum método para não perder? Era químico de alguma maneira ou era totalmente natural? Não, eles já tinham no caderno alguns métodos, mas assim, não é o que é hoje. Eles tinham os métodos de observação da natureza. Isso é idade média, a gente está falando. Ou seja, uns 600, 700 anos atrás, 800, mil anos atrás. Já tem registros em Israel de vinhos há mil anos atrás. Ah, que tem explicação de como fazer. Tem explicação, quando você vai nos museus, eu estava no Museu do Vaticano semana passada e eu tirei as fotos de ânforas, de jarras, de pedaços de jarras que tinham vinho ali dentro. Então, vamos fazer o seguinte, vamos primeiro voltar no tempo? Vamos. Como é que era o vinho do tempo de Jesus? Certamente um vinho natural, sem artifícios, um vinho que era uva fermentada, com muita energia e também energia boa e energia da luta daquela época. Então, cada garrafa é única, porque o vinho é vivo. Você quer dizer que se era um tempo violento, o vinho tinha essa energia? Ele vai te deixar agitado. Se estava num momento calmo, numa colheita calma, que quem vinificou está muito bem, o vinho vai te trazer essa sensação também. E isso acontece hoje. Mas eu queria entender o seguinte, como era em termos agora de sabor? Como é que era o vinho do tempo de Jesus em termos de sabor? Então, vamos provar esse vinho aqui. Esse aqui, eu posso dizer que eu estou provando um vinho do tempo de Jesus? Esse é um vinho feito em terracota, sem artifício. Ele é feito na França, no Rony, no Sul. A Marina é muito chique. Terracota é barro. É argila. Exatamente. Então, o vinho de cana era parecido com esse? Se fosse branco, é parecido com esse. Então, a gente tem que provar um tinto, porque eu acho que o de lá era tinto. Vamos provar os dois. Saúde. Saúde. Se você observar, a gente começa uma degustação no visual. Então, ele não tem filtração, ele é turvo. Então, o vinho natural sempre vai ser turvo. Tinto e branco. Depois, segundo elemento, eu vou ver se o nariz corresponde a um aroma que vai me parecer um aroma natural, um aroma sem artifício. Quando você agitar assim, você vai perceber alguns etéreos, né, que sobem com oxigenação. Eu sou muito ignorante se eu disser que tem algum cheiro de enxofre aqui. Não. Pode ser. O seu nariz, a sua memória olfativa, ela pode sentir tudo o que o seu cérebro falar para o seu nariz sentir, e que a sua boca tem vontade de falar. Tudo é permitido. E para você, faz sentido o enxofre aqui, não? Para mim, não tem enxofre, mas para mim, tem uma nota assética. A nota assética é ligada ao vinagre. Eu estou achando sensacional. Sensacional. E não é porque é do tempo de Jesus, não é por isso, é porque é muito bom mesmo. A gente estava falando de energia, né? Esse vinho, realmente, ele tem também um método, além dele ser natural, ele é feito em cosmocultura. E por isso que eu fiz questão de escolher essa vinícola. São poucas vinícolas feitas em cosmocultura. O Felipe é um inovador, apaixonado pelo que ele faz, o produtor. Ele chegou a abrir uma escola de cosmocultura. E o que é a cosmocultura? A cosmocultura é trabalhar as suas plantas, as suas videiras, de acordo com o cosmos. É meio gnóstico isso, né? Aquela seita cristã que pensava em diversas dimensões no cosmos. Eu fui lá, eu fui dormir lá na casa dos pais dele e ele colocou pedras, né? Para a energia da pedra, dos cinco elementos, colocou pedras muito grandes no meio das videiras e tem borrificadores de homeopatia no meio das vinhas trabalhando isso. Nós estamos em um outro nível, em uma outra dimensão. Importante sempre... Por que você cheirou a rolha? Eu cheirei porque a rolha é feita de cortiça, um material orgânico, a casca de uma árvore. E se tiver uma bactéria, tiver o TCA, ela pode estar contaminada e o aroma ir inteiramente para o vinho danificando o vinho. Então, muito importante sentir esse cheirinho. Ela está super sadia. Mesmo que não esteja toda vermelha, você vai cheirar? Sempre eu vou cheirar. E aí aqui, por acaso, eu abri e tem algumas coisas, né? Aqui eu tenho um nome que é uma das marcas de mais garantia que eu vou ter. Então, eu já olhei essa marca, esse label. Da rolha. Já sei, já sei assim, não, probabilidade 0,01%. As rolhas são de Portugal? Portugal, Espanha, Sardenha. Isso aqui também é uma coisa bem bacana de se analisar. Esse vinho não recebeu nenhuma invasão de oxigênio. A rolha está na cor natural e a única parte tinta está aqui. Então, é um fator de qualidade, 100% qualitativo. Quando essa parte do vinho tinto ela vaza um pouco para cá, eu posso ter a entrada de oxigênio na garrafa alterando o vinho negativamente. Eu aprendi a chamar isso de bouchoné. 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 Que quando o vinho vai subindo aí estragou. Quando ele está estragado o vinho está bouchoné. E você pode devolver a garrafa. Sem ficar com vergonha de devolver. Devolve mesmo? Você devolve, assim, muito gentilmente e explicando com técnica por que você está devolvendo. Porque você não pode falar não gostei do vinho, entendeu? Eu estou vendo aqui na rolha que esse é um sirá. Sim. Isso quer dizer que ele é de uma região da Síria chamada sirá, certo? Certo. Então, provavelmente é uma das uvas que existiam em Jerusalém naquela época. Eu escolhi essa uva por esse fator porque muita gente fala que a uva sirá é originária da Austrália ou do Rony Norte mas não. A sirá é uma uva originária da Síria de toda essa região aí da Terra Santa ela vem de lá. Provavelmente uma das uvas mais antigas que se tem registro. O cheiro não é bom. Não gostou? O cheiro é em princípio não. É um vinho natural também então é normal que na abertura Posso te falar o cheiro? Pode, pode. Sendo bem ignorante de novo tem cheiro de plástico com cheiro de feira. Cheiro de feira. Não é bom. Eu pensei que você ia falar cheiro de estábulo. Eu ia falar musk. Musk? Mas já estou gostando. O cheiro ruim do começo não tem mais assim não está no gosto. O vinho natural ele precisa de ser adaptado ele precisa de aeração de taças maiores então é muito essa aqui é uma taça básica que tem uma... Parece que tem não é gás mas parece que tem uma coisinha vibrante viva. Ele a gente está falando de fermentação alcoólica então para eu não colocar sulfito o sulfito ele é o conservante que não vai deixar o vinho estragar. Mas posso falar uma coisa? Até hoje todo vinho biológico eu estou meio achei ruim. Esse não. Esse é maravilhoso. Não existe vinho biológico ruim não existe vinho convencional ruim existe a garrafa escolhida errada tá mas é difícil existe o momento errado também não tem? Existe a pessoa errada num dia ruim você vai tomar um vinho bom você nem entendeu que ele era bom você está com o seu astral ruim existe assim você está com uma pessoa bacana o vinho fica mais bacana obrigado ah você não está fazendo para mim não não vamos lá uma questão que sempre surge ah o vinho tem que ser na temperatura ambiente ambiente de onde? é corretíssimo ambiente de onde? o vinho tem que ser na temperatura ambiente o tinto ele vai ser degustado entre 12 e 15 graus se você tomar uma romaneca ambiente do Rio de Janeiro no verão vai ser um vinho horroroso não dá tem que colocar no gelo tá então não é ambiente e na França também no verão vinho tinto você coloca no gelo também só que você você pede esse como a gente tem uma mão de obra escasso o mais correto e fácil você entender um pouco aprender um pouco e controlar o seu baldinho está na temperatura boa tira o vinho dali não é para gelar porque vinho gelado todo parece igual o vinho gelado parece igual tem vezes que é necessário um vinho ruim ou um vinho muito simples você gela ele você esconde o sabor a dica aí a dica da Marina gente está com vinho ruim em casa tem gente convidada deixa no congelador tira igual cerveja na última hora que ninguém percebe na França a gente fala cachê la misère esconda a miséria exatamente é o termo francês que a gente gela o vinho por cachê la misère que temperatura está esse aqui? esse aqui ele está em 14 é perfeito está ótimo marina natural feito por um jovem produtor que tem muita paixão pelo que ele faz numa quantidade mínima então eu estou aqui provando um vinho que foi feito em uma barrica apenas 274 garrafas não acredito esse é muito caro ele não é muito caro é a gente que tem uma seleção muito importante foi feito pelo júnior olha lá jr e é mesmo é gremi gremi quanto custa essa garrafa? 30 e poucos poxa mas ele fez só 270 ele tem uma outra que custa 500 opa ele é esperto marina você concorda com o que disse o servente nas bodas de canal o servente disse para o noivo poxa você serviu o vinho bom no final normalmente as pessoas botam o vinho bom no começo quando todo mundo está bêbado você dá o vinho ruim essa é o melhor método? como foi um milagre como foi um milagre eu vou concordar mas hoje em dia a sommelier francesa ela diz isso o vinho tem que ser crescendo crescente ah é o contrário? é o contrário então o pessoal já comeu já está cansado é incrível bom mas aí você tem licença pode fazer o que você quiser então por exemplo eu eu marina falando com você eu falo assim aproveite a limpeza do seu paladar para pegar o melhor logo que você não sabe no final eu concordo e grandes chefes franceses não todos muito poucos você pega o amuse-buche às vezes ele coloca uma trufa um omar amuse-buche é o que? amuse-buche é o diverti-boca que é na gastronomia francesa as grandes mesas os chefes três estrelas estrelados você chega e antes da entrada do prato chegar ele te traz uma coisinha para divertir o paladar também conhecido como entretenimento bucal é isso? e também outra regra que é nunca dê pérola aos porcos o que quer dizer isso no nosso caso aqui? para quem aprecia então você não vai abrir uma garrafa excepcional para um para um bebedor de cerveja ou para alguém que está começando ele também tem que preparar o paladar dele para aquele vinho especial só para explicar aqui por que que no milagre de Caná por que que o vinho bom no final é tão simbólico porque é entendido pelo cristianismo todo desde muitos anos atrás como Jesus sendo o vinho bom a nova a boa notícia que Jesus traz a boa nova que Jesus traz é o vinho bom e aí por isso esse milagre é tão simbólico por isso que ele é tão lembrado né porque fala-se de o mundo antes e depois Jesus o vinho ruim e depois o vinho bom a transformação da água em vinho aquilo que não tinha gosto de nada em algo maravilhoso quando eu cheguei aqui eu contei para as pessoas do seu lado religioso você é uma pessoa muito religiosa certo? eu já tive em coma no parto 10 anos atrás então eu passei do outro lado e voltei ah como foi? foi tranquilo mas eu realmente vi uma luz vi Jesus vi meu pai que é morto no teto foi aqui em Paris que meus filhos nasceram tive gêmeos de parto natural com uma síndrome help peraí diminui o ritmo um pouquinho porque a história é muito interessante eu queria entender melhor você estava aqui em Paris você estava dando à luz dando à luz numa paternidade gêmeos dois meninos casal no centro de Paris gêmeos bivitelinos isso e aí o que aconteceu que de repente você falou que encontrou com Jesus eu tive um parto complicado demorado um parto de força fez que eu perdi sangue e quando o segundo bebê nasceu na hora que o segundo bebê nasceu ele foi para a parte de pediatria e a mãe de gêmeos não pode segurar o bebê num parto natural porque é complicado quando vieram trazer os bebês para eu segurar eu não tinha força eu tenho um vídeo que mostra que eu não tenho força nenhuma e aí eu pedi para tirarem o meu filho de mim eu falei não posso tira daqui senão vai cair você achou que ia morrer eu achei que ia morrer então eu tive exatamente a sensação que em 3 minutos ou 5 eu não estaria mais nesse plano aqui o que você pensou? eu pensei numa sensação de fraqueza enorme que eu estava uma vela apagando eu falei eu estou apagando você teve a sensação de que a sua alma estava saindo do corpo? nesse momento ainda não nesse momento ainda eu não tive eu estava percebendo que eu ia entrar nesse processo e eu avisei a enfermeira eu falei eu estou passando muito mal chame o médico de volta aí ela falou é normal você ganhou gêmeos perdeu sangue você é pequena aí eu falei não eu vou morrer em alguns minutos e aí foi essa coragem essa frase que me salvou por quê? porque aí ela chamou a equipe do parto 10 pessoas novamente para a sala em questões de minutos ela levou a sério então? ela levou a sério eu falei eu vou morrer e aí eles começaram a perceber a síndrome que eu estava passando uma síndrome de falência múltipla de óculos bem séria mesmo e aí nesse momento eu já entrei convulsão oxigênio e é isso que eu ainda lembro de eu estar assim como se fosse uma espécie de um túnel onde eu conversava era muito calmo como era o túnel me conta não uma passagem de luz mas eu vi a sala do hospital eu estava ali naquela sala você estava consciente? não estava mais consciente como agora era outro tipo de consciência de olhos fechados ou abertos? de olhos fechados olhos fechados com uma luz meu pai que é morto estava no teto como se fosse assim estou aqui está tudo bem olhando para você é no teto assim estou aqui está tudo bem só que eu estava naquela coisa maternal de eu parir duas crianças e você vai deixar eles porque você vai morrer? não posso não posso deixá-los não é o momento então nesse momento eu fiz uma negociação com Deus ali eu falei eu estou entendendo que eu estou indo mas não posso ir também não vou porque não posso ir o que Deus falou? ele não respondeu eu argumentei várias coisas falei olha tem dois filhos não é o momento eu acho que esse momento é de eu educar essas crianças cuidar dessas crianças e na minha imagem isso durou alguns poucos minutos assim dez minutos cinco minutos só que eu acordei acordei dez horas depois quando eu acordei eu tirei tudo tirei oxigênio tirei tudo sentei na cama e aí apitou alguma coisa alguém veio e falou não, você não pode falei, estou ótimo cadê os meus filhos? que idade que eles têm hoje? dez anos então isso foi dez anos atrás e aí brindamos com champanhe o melhor champanhe que existe na França qual é? celoso o que você acha que aconteceu? eu acho que a fé ela me salvou e a minha fé junto a fé é uma vontade uma vontade e uma crença você crê que você tem que viver então nós vamos terminar brindando com o vinho que talvez seja o mais parecido que a gente pode chegar hoje com o vinho de cana o vinho de cana das bodas de cana das bodas saúde saúde lhe chai lhe chai o vinho de cana o vinho de cana